Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Entra aí, cara A porta está trancada eletronicamente Então não tem como entrar ali Provavelmente é um lugar onde eu vou Futuramente Mas enfim, eu estou aqui no laboratório Secreto, Secreto Virei o Cebolinha agora do nada E bem Da Plant Que é aquele lugar onde o pessoal faz Os alimentos, tem uns aí lá Muito doido E estamos aqui Para investigar o desaparecimento Daquele cara Que eu não lembro o nome dele Acho que é Pallet É E eu estou com esse trio aqui Porque acabou que Não tive muita escapatória É Eu vou nessa escada aqui primeiro Deve ser só esse que tem aqui né E batalha É A Momo tem que ser usada para poder destruir a porta Desse lugar E o Peco Não sei se foi agora Ou se eu só estava usando ele mesmo Mas Talvez tenha tido que usar ele para Empurrar umas pedras Para cima de uma estufa Quebrar o vidro da estufa Estufa Hum Trufazinha de caramelo Que saudade Tá Ah Eu conheço isso Isso é uma relíquia da Tecno Age E esse número É o mesmo que estava na porta Certo? Em outras palavras Essa é a chave Uma chave da Tecno Age Se digitarmos a senha aqui As portas com os mesmos números se abrirão Interessante Alguém quer Tentar adivinhar a senha? Sem a senha Nós nunca iremos conseguir abrir as portas Mas geralmente as pessoas usam algo Como o nome de um amigo Ou algo parecido com o sen Como Palette talvez Talvez Isso seja muito óbvio Deu certo Eu não acredito Está aberto Bem Agora estamos progredindo Certo? Vamos lá Vamos lá Vai O bom O bom Que o rio está muito forte O médio E isso faz com que Por exemplo Essa mosca com lança muito doida Ela Tem vários ataques de fogo Tem vários ataques de fogo O Peco é fraco contra fogo Mas Também tem um golpe lá Que é o Fire Breath E ele Dá mais dano se o seu HP estiver mais alto Hum Logo logo Acho que é Momo Ou Peco Estou sumindo de neve Porta Porta 3 ali Isso aqui é Porta 5 E Porta 1 de novo Ah Ela ainda está com O EMO Pô, demorei um pouco para conseguir curar essa desgraça dela, eu estava achando que alguém tinha alguma habilidade boa para isso, para tirar a confusão, mas o mais perto era o Ryu com Vitalai, Vitalai não, com Remedy que custa 7 AP, 7 AP para quem tem 92 é muita coisa, principalmente para quem se transforma em dragão constantemente. Vamos subir de level, aprendeu o Speed, que golpe bom, então nossa senhora, é uma habilidade muito boa, vai me ajudar muita coisa, ah não posso ir para cá, olha o dovinho daqui, eu acho que eu vim dali né, não, eu vim daqui, opa, sai daí, a saia está cheia de radiação incrível, é muito perigoso se expor, você também não pode demorar muito, não volta que isso, nós não sabemos a senha ainda, devemos ser capazes de achar alguma dica, aquele livro talvez, pelo visto não, vamos lá, eu não posso ficar muito tempo aqui, ah, talvez seja uma senha, ah, deu o tempo máximo, vamos tentar a senha Rapsol, ah, tenho que usar a mono, digite o código na tela principal, ah, na tela principal, nossa, vou ter que andar pra caramba, ah, vou ter que andar pra caramba, vamos lá, vamos lá, man, não acredito que tem que voltar lá, toda vez que eu descobri um número novo, Vamos ver, senha, é pessoal, abriu, abriu, eu sabia, que esse era o nome do meu pai, isso quer dizer que ele tinha algo a ver com esse local, talvez estava trabalhando em algum experimento, quando vi as máquinas daqui, eu sabia que meu pai estava envolvido de algum jeito, mas nunca ouvi falar desse lugar, meu pai fez coisas aqui, e ele tinha vergonha de me contar? Provavelmente, seu pai era um cientista nazista, não tem mole, aí fiz o que eu falei que não era bom fazer, então sempre ataca o Flyman primeiro, eu cravo essa regra na cabeça, eu esqueci de cancelar, ah, consigo cancelar, soltar mais um, estou lá mesmo, ai, matou pelo menos, ai, pio que subiu de leve, pronto, usei, limpei tudo né, usando os Helium Herb que eu tenho, não tenho muito, meio mole, e infelizmente ninguém pode usar, na verdade podem, mas já tem coisas tão boas quanto, ou melhor, e nunca vi esse bicho por aqui, ah, scale meio que eu consegui, não é possível, está tendo um desfile de trator aqui perto dos caras, na moral, está de sacanagem, nossa, é bom acertar isso, surpresa, ah, então isso aqui é 2, vou primeiro ouvir esse andar, né, tá, tem aqui o negócio da 3, tem mais um corredor para descer, oh, batalha, e aí, olha a diferença, pô, o da outra vez, a vida é pra caceta, agora ele com um pouquinho a vida fica tranquilão, porra, olha o que você fez, ai, se matou, o que que foi isso, meu deus, socorro, preciso me carregar a mão urgente, não sou ela, não sou ela, é pra cá que eu tava indo, que legal isso aqui, notas de reparo, unit 3 não ativo, regule a pressão contagem a mais 10, tá, eu acho que, nossa, não faz sentido nenhum, mas talvez no futuro fará sentido, agora é pra esse lado, né, ou vim daqui, ou vim daqui, ou vim daqui, porra, quanta gente, quanta alegria, então, como é que o TIEFel vai funcionar com esse serviço, Boa, mata, cheira bastante vida do cara, mata essas mosquinhas, é um bom ataque. É, eu não vou usar muita mana com a Momo né, então acho que está tranquilo às vezes usar, ah, é a mesma coisa, que merda, é a mesma coisa. Ai, ai, que chato, boa até. Tem uma outra folha ali. Há uma anotação e no chão diz, deu a amostra de vida usando, se usado com o projeto AA. Talvez seja a senha? Eu amo muito que a Momo dê tiro para o alto quando sobe de leve. Quando ganha a batalha né, ia dar tiro para o alto com qualquer coisa, quase um texano. Ah, oi, isso. Força de gênero, uuuu, isso aqui é maneiro, isso aqui é muito maneiro. Então, ainda bem que eu vim para esse lado. Tá, então é só isso que tinha aqui. Então, no caso é só um caminhozinho extra para seguir um item. E eu vou estar subindo essa parada aqui, mas vou estar subindo no próximo episódio, no próximo episódio. Vou estar continuando aqui esse laboratório, esse decreto da Plant. Então, até o próximo episódio. É nóis!